Galera, se vocês se encontrarem em uma situação dessa aqui, eu tenho duas bolas, as minhas duas bolas estão na boca, é a bola 3 e a bola 9, e eu tenho que matar a minha bola aqui e matar a 3, para mim fazer isso eu vou pôr o efeito aqui 3 horas, vou pegar aqui na tabela e mirar mais ou menos aqui, tá galera? Aqui na tabela, mais ou menos aqui, aí ela vai pegar o efeito e matar aqui o AIS, ela vai botar, vai pegar no 2 e mata a minha bola, aí eu ganho o jogo, tá galera? Vamos lá então, o efeito 3 horas, tá? Pegando aqui 3 horas, ela tem que pegar na tabela primeiro, tá galera? Aí galera, aí eu ganho o jogo, tá?